O Sabadão eu tenho que partir Toma, 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 toma Caralho! Como é o nome de cada um aqui vai entrar na história? Lá em cima tem que dar a vida, cara! Vamos dar mole, vamos entrar tempo, não tem essa que já ganhou, é a progressão de final que a gente joga, vamos ser experientes. E vou ficar pertencido, esse é o nosso trabalho, a vitória é da pele. Vai, gente, passa! Vamos, é isso aí Atlético, porra! Vamos, vamos, vamos!